Beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galã beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, vem lá no vovô Beijo, beijo, também desejo beijar Beijo, 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 quero Beijo, 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 beijar é tão bom Beijo, 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 beijinho, beijão Beijo, 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 beijinho, beijão Quando o vento bate forte, meu beijo aperta